A mensagem como sempre e como foi o tema do festejo desse ano, tentar ser santo, não temos outra opção para a nossa salvação. Então, seguindo o exemplo de São João Batista, que a gente tenha coragem de enfrentar essa batalha, que a gente, movidos pela fé, esperança e o amor fraterno, tentemos ser melhores, o que quer dizer santos. Que Deus abençoe toda a comunidade católica do Centro do Guilherme, que cresçam na fé e parabéns pelos trabalhos até hoje feitos. A gente deixa a mensagem e Adon se converta, João Batista nos convida no investimento e essa festa deve entrar na nossa história, um momento de internação pessoal da Palavra de Deus e vai nos levar a ter uma fé autêntica no Senhor. O pastor João Batista nos conselha a força do seu amor nas suas palavras, converte-os no Evangelho. Para mim, foi de grande importância, eu fiquei muito feliz em ver o povo de Centro do Guilherme frequentando a igreja com muito amor e com muita dedicação a São João Batista. E acho eu que com esses 15 dias de festejo que teve aqui, tocou em muitos corações. E eu desejo a todos os Guilherme um feliz dia de São João Batista, que São João Batista abençoe toda a população de Centro do Guilherme. Legenda Adriana Zanotto